A morte de Cleilson Carmo de Souza, de 19 anos, foi constatada na tarde desta segunda-feira. O jovem estava internado em estado grave desde a noite de domingo, na unidade de pronto atendimento de Caxias, após ter sido atingido a golpes de faca durante o encerramento da festa religiosa do levantamento do mastro, que deu início ao festejo de São Sebastião. Infelizmente não resistiu e foi a óbito agora, o corpo está sendo recolhido para ser encaminhado ao IML e os procedimentos estão sendo tomados. Já tem representante da família aqui, que a mãe está em estado de choque, mandou uma cunhada que está agilizando todos os procedimentos. Veloso toma conhecimento do fato, já determinou as diligências, e logo logo vai saber a autoria e as circunstâncias desse crime. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML e depois liberado para o funeral. As investigações sobre motivação e autoria do crime continuam sendo feitas pela Polícia Civil. Uma pessoa foi detida naquelas imediações, portando uma faca, e seria suspeita de ter sido o autor do fato. Porém, a faca ainda não estava manchada de sangue, uma série de circunstâncias que não permitiu fazer o flagrante. Temos esse suspeito. Estamos vendo agora a questão de motivações, pessoas que estavam acompanhando a própria vítima, antes do acontecimento, para tentar identificar testemunhas, e aí obter a elucidação do caso.